Agora é hora de mostrarmos pra vocês a outra música de Rony e Marcelo, direto de Cascavel, com exclusividade para o nosso programa Um Talento Que Você Aprova. Vamos curtir Rony e Marcelo! Só vou para um fandango se ouvir de longe O toque de uma gaita pela noite afora Pego meu alazão e minha prenda amada E saio pela estrada seja a qualquer hora Pego meu alazão e minha prenda amada E saio pela estrada seja a qualquer hora Só paro numa dança se sentir cansaço Com a China nos braços amanhece o dia O povo está dançando até no terreiro Não para, sanfoneiro, que o fandango esfria O povo está dançando até no terreiro Não para, sanfoneiro, que o fandango esfria Toca, 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 xote Tocava nele, macho, tocava o civaneião Taiteiro vê se toca essa gaita apaixonada O toque dela toca no meu coração Taiteiro vê se toca essa gaita apaixonada O toque dela toca no meu coração Só vou para um fandango se ouvir de longe O toque de uma gaita pela noite afora Pego meu alazão e minha prenda amada E saio pela estrada seja a qualquer hora Pego meu alazão e minha prenda amada E saio pela estrada seja a qualquer hora Só paro numa dança se sentir cansaço Com a China nos braços amanhece o dia O povo está dançando até no terreiro Não para, sanfoneiro, que o fandango esfria O povo está dançando até no terreiro Não para, sanfoneiro, que o fandango esfria Toca, 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 xote Tocava nele, macho, tocava o civaneião Taiteiro vê se toca essa gaita apaixonada O toque dela toca no meu coração Toca, 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 xote Tocava nele, macho, tocava o civaneião Taiteiro vê se toca essa gaita apaixonada O toque dela toca no meu coração Taiteiro vê se toca essa gaita apaixonada O toque dela toca no meu coração Bom demais! Bom demais da conta! Aí, Rony e Marcelo, sentem aí Eu quero agradecer a vocês a presença no programa Agradecer ao Mazute aqui, Mazute fotógrafo nas horas vagas A equipe está formada, gente muito boa e querida Qualquer dia volta a churrasquear lá em Cascavela Com certeza, é uma hora pra nós Já teve lá, né? Já, é gente muito hospitareira, muito querida Sempre que passar por lá, tem uma casa pra Agora esses gajos aí da produção querem ir junto também Sem problema Conhecer as moças de Cascavela O Rodrigo, o Fernando, o Diego O Rodrigo tem que ir acompanhado, mas os dois podem sozinhos Muito obrigado a vocês, o sucesso está garantido, tenho certeza E quem quiser contratar Rony e Marcelo, é só ligar, hein? O telefone está aí, 045-9145-0077 9145-0076 E também o 99740133 9740133 Você leva Rony e Marcelo e banda Um show pra cima, dançante, sanfona, chorando a noite toda pra galera aí Bem alegre e bem festivo Vamos com Deus pra Cascavela, boa viagem, cuidado na estrada Muito obrigado, Mazute, da construtora Mazute, a maior de Cascavela E a todos vocês aí, muito obrigado Obrigado, Sequeira, pela oportunidade Levo o nosso abraço aos cascavelenses Até domingo que vem, eu também vou embora Domingo que vem, às nove e meia da manhã Aqui na RIC TV, a gente se encontra feliz e dizendo bom dia pra vocês Bom dia Londrina, bom dia Norte do Paraná Bom dia telespectadores que fazem crescer a nossa audiência de cada dia Até semana que vem Tchau Tchau